Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma peça, né? Um trabalho russo de Fátima Maia Mimos e Encantos. Gente, eu vou trabalhar, tô segurando aqui porque é muito escorregadio e eu soltei numa caixa conforme eu já mostrei pra vocês, tá? A gente vira, você tira o plástico, né? Do seu rolo de barbante, aí você tira o nozinho, é só puxar pro lado direito aquele nozinho, ele se desfaz. Você pega uma caixa vazia e você segura bem na pontinha aqui, olha, e vira de ponta cabeça dentro de uma caixa, tá? E quanto mais alto você segurar o seu cone, o fio ele desce todinho sem parar, ele desenrola totalmente sozinho dentro dessa caixa, tá? E porque ele é muito escorregadio, né? Ele adere ao chão depois da peça pronta, mas se eu soltar meu fio aqui, ó, ele já vai descer lá pro lado da mesa e vai cair dentro da caixa. Se você deixar aqui, ó, geralmente eles enrolam até essa marca, né? Se você colocar, eu tentei colocar no meu suporte de barbante, mas fica esse pedacinho aqui sem fio, correto? Então, conforme você tá trabalhando, o seu fio ele vai descendo e vai enrolando tudo em volta do cone, onde ele acaba enroscando toda hora, e toda hora você tem que ir lá e desenroscar o seu fio. Então, o método que eu achei, vira de ponta cabeça, tá? Segura aqui em cima, quando chega no finalzinho a mão atrapalha, você encaixa os dedos, tá? Deixa ele de ponta cabeça e o fio ele desce todinho dentro da caixa, desenrola fácil. Bom, eu vou trabalhar aqui com esta cor, gente, que eu comprei, esse daqui foi ainda da primeira compra do Mercado Livre, que eu comprei na cor cerâmica, e na verdade ele veio mesmo laranja, ele não é cerâmica. Cerâmica é uma cor mais avermelhada, uma cor mais escura. Aqui, gente, só tem o tex dele, tá? É o rolo com 500 gramas, só tem o tex que é 1200 e 100% polipropileno. Só que esse fio aqui, olha, que é o 3, a Riontex, ela só fabrica essa espessura de fio, que é o de 3 milímetros, tá? E aqui tem alguns cuidados, né? Pra gente, olha, lavagem tem que ser manual, tá? E secagem a sombra, você não precisa esfregar a sua peça, basta você colocar de molho, pode ser no tanque, num recipiente, e aí deixar ele um pouquinho de molho, não precisa esfregar, toda a sujeira vai embora. E aí, olha, secagem a sombra, você, ou você, como é que fala, nossa gente do céu, enxágua, ou você enxágua ali no tanque mesmo, sem torcer, tá bom? Ou você pendura ele, tira do recipiente com sabão, pendura ele no varal, num lugar, eu gosto de secar o meu num lugar plano, porque eu abro ele, tá? Eu deixo ele bem esticadinho, bonitinho, retinho, e aí eu bato a água com a mangueira, e ele seca super, super rápido, tá bom? Então, olha, você não pode usar alvejante, cloro, não secar em tambor rotativo, porque ele marca, tá bom? Não passe a ferro e nem a vaporização, porque esse fio ele encolhe, e não lavar ele também a seco, porque a seco eles usam a vaporização, correto? Então, os cuidados que você tem que ter, lavagem manual, secar a sombra, porque ele seca super, super rápido, tá bom? Então, eu vou usar aqui, tô dando algumas dicas pra vocês, eu vou trabalhar com a minha agulhinha 4, que eu amo de paixão, soltando o meu ponto, tá? Aqui, gente, pelo primeiro tapete, eu nunca vi ninguém falar aí, mas eu queimei as pontinhas do primeiro tapete pequeno que eu fiz, que foi assim, uma prévia, foi, vamos dizer, eu fiz um teste, né, do primeiro tapetinho menor, e ainda acho que eu mostrei que é marrom, coloquei aí no Shards, ele é marrom e laranja dessa cor, que na verdade é a cerâmica, mas, gente, eu colei, eu dei nozinhos, é lógico, eu dei nozinhos das pontas, eu colei, só que teve um lugar que eu passei a mão, Então, eu queimei, tá? Você queima a ponta, ela vai derretendo, você já gruda rápido e segura alguns minutinhos com o próprio isqueiro, tá? Pra ele se segurar, mas teve um lugarzinho no meu tapete que ele soltou, então, eu tenho medo, esse daqui eu vou fazer diferente. Olha, eu vou deixar um bom pedaço aqui, uns 20 centímetros ou mais, ou mais. Vou fazer um anelzinho mágico, também por prevenção, nós vamos fazer aqui, é, oito correntinhas, tá? Então, olha, faz o seu anelzinho mágico pra ficar mais seguro, tá? Que o nó do início, ele não desmancha com facilidade. Aí, você vai trabalhar aqui, duas correntes, três, quatro, cinco, seis, olha, eu vou colocar sete correntes, tá? Oito, oito, vamos lá, oito, que o fio é grosso. Eu venho aqui, ó, na primeira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Então, nós temos a alcinha aqui, olha, cordãozinho fechado, nosso anel de oito correntinhas. Aqui, gente, eu vou subir três correntinhas. Vou fazer aqui mais dezesseis, não, minto, quinze pontos altos, quinze. Junto com as correntinhas, nós vamos ter aqui dezesseis pontos altos. Eu vou fazer esse iniciozinho com vocês pra mostrar, gente, que eu vou prender melhor essa ponta, tá bom? Porque eu fiquei com muito receio, porque você faz a peça, as pessoas dizem que cola, mas você não sabe que tipo de acabamento ela faz. De repente, ela dá um nozinho apenas, e aí, quando, e queima a pontinha, e aí, e se solta, o que aconteceu com o meu. Eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos, gente, olha, o nozinho tá aqui. E esse nozinho, ele sai pro lado da correntinha, tá? Aqui, ó, ele não vai pra lá, se não ele fica grosseiro. Bom, eu fiz oito pontos, eu vou levar esse fiozinho aqui agora, que eu vou fazer o próximo ponto alto, e eu vou prender, olha lá, junto com alcinha de correntinha, tá? Então, vê bem. Estiquei um pouquinho pra deixar aqui, tudo certinho, só que a gente vai prender da seguinte forma, vê bem? Olha. Segura aqui, tá? Levo o meu fiozinho aqui junto, tudo bem? Eu venho, laço, e puxo o meu fio. Tiro duas alças. Quando eu vou tirar as outras duas, eu vou passar esse fio por baixo. Então, eu vou ajudar no acabamento. Aí, eu laço, venho, faço mais um ou dois pontos. Olha. Vou fazer mais um ponto, aqui, ó, eu já passo esse fio pra cima. Aqui, eu já prendo ele ali no ponto alto, dá uma olhada. Ficou preso, tá? Aí, eu volto aqui embaixo, faço um ponto alto normal. Vou fazer outro ponto, e novamente, eu vou subir. Então, ele vai ficando, gente, entrelaçado, tá? É uma forma, além da gente ter iniciado aqui com correntinhas, você vai entrelaçando ele, ele tá seguro aqui, olha. E depois, você pode queimar com tranquilidade, porque aí, ele vai tá bem entrelaçadinho, né? E não tem perigo de desmanchar. Eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Me faltam dois pontos. Olha, eu vou fazer o ponto alto, eu vou levar esse fio novamente pra cima, e aqui, ó, vou deixar ele bem no meio, vou tirar as outras duas alças, tá? Agora, eu vou deixar ele ali, ó. Eu vou levar pra cima novamente, e deixo ele preso em meio às alças. Então, ele tá super preso. Agora, eu fecho aqui, olha, na terceira correntinha com ponto baixíssimo, tá? Deixa eu só averiguar aqui. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis pontos, correto? Eu tenho dezesseis, olha aqui, ó, esse mesmo fio, vê bem? Eu vou subir uma correntinha, transei ele no meio, agora, eu prendo ele novamente, olha aqui, ó, tá? E vou fazer mais uma correntinha, então, ele ficou preso aqui no meio. No mesmo ponto da base, eu vou trabalhar mais um ponto alto. No próximo ponto da base, eu vou fazer dois altos. Então, olha aqui, ó, neste ponto, eu ainda tenho uma pontinha de uns dez centímetros, eu levo ele pra cima novamente. Prendo ele lá em cima, tá? Volto aqui embaixo, olha. Opa, é dois pontos no mesmo ponto da base. Então, olha, já prendo ele aqui embaixo novamente. Então, eu fiz dois pontos no primeiro, dois no segundo. E vou prender ele mais uma vez, olha. Puxei o meu fio, eu vou levar ele pra cima e prendo ele aqui em cima, olha. No ponto alto, tá? Agora, eu faço mais um ponto alto no mesmo ponto da base. E levo ele e vou deixar agora esse pedaço, gente. Fazendo dessa forma, o seu trabalho não vai desmanchar. Agora, eu seguro ele aqui pra trás e vou continuar trabalhando aqui, olha. A nossa segunda carreira são dois pontos altos para cada ponto de base. Agora, você pode deixar o seu fiozinho ali, tranquilo, tá? E daqui a pouquinho a gente já queima. Por quê? É um perigo, gente. Depois do que aconteceu com o meu primeiro e o meu acabamento, ele é perfeito. Nossa, eu escondo o meu fiozinho quilômetros. Quilômetros pra depois dar um nozinho, amarrar novamente, né? E aqui, olha, eu estou até mesmo com isqueiro. Vamos já mostrar pra vocês como é que você faz? Olha aqui, ó. Pelo menos esse fio já está seguro. Dobra a sua peça, corta aqui um centímetro, mais ou menos. Um centímetro e meio, tá? Você vai, agora, com cuidado, segurar. Você vai queimar e você já vai apertar ele aqui, ó. Com o próprio isqueiro, você aperta e segura um pouquinho. Agora, não tem, olha aqui, ó. Grudou, tá vendo? Então, olha, ele não vai ter perigo de escapar, porque eu comecei a entrelaçar desde aqui de baixo e entrelacei esse tanto aqui também, ó. Desde aqui até aqui onde eu queimei ele, tá? Então, toda vez que você for trocar um fio, você tem que manter esse cuidado, correto? Bom, vamos lá finalizar essa segunda carreira? São dois pontos altos pra cada pontinho de base, amores? Olha, eu finalizei a segunda carreira. Então, nós tínhamos 16 pontos altos, agora, nós ficamos com 32. Fecho aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo, tá? Agora, aqui, eu vou subir, olha, uma, duas e três correntes. No mesmo ponto da base, eu vou trabalhar mais três pontos altos pra concluir aqui uma pipoca. Eu vou tentar ir soltando mais o ponto pra eu fazer com mais facilidade. Olha, fiz quatro, tá? Aí, você vem aqui na terceira correntinha, vai buscar o seu fiozinho, puxa e aperta. Vamos fazer aqui duas correntinhas, gente. Eu vou tentar fazer duas, se eu ver que repuxa, eu vou pra três. Eu vou pular um pontinho só, no próximo, vou fazer mais uma pipoca de quatro pontos altos. Então, vamos soltando o pontinho. É que eu gosto, gente, dessa agulha. Você pode trabalhar com a agulha de três a quatro milí... Perdão, de quatro a cinco milímetros, tá? Aquela que você se adaptar melhor. Olha, vem aqui no primeiro ponto dos quatro, puxo o meu fiozinho e dou um pequeno aperto pra pipoquinha ficar cheinha. Mais duas correntes soltinhas. Vou pular um ponto e venho no próximo e vou repetir mais uma pipoquinha. Então, a gente vai ficar aqui, na verdade, com dezesseis pipoquinhas, porque nós temos aqui trinta e dois pontos e eu vou trabalhando intercalado. Num ponto, eu faço a pipoca de quatro altos. No próximo, eu pulo. Então, aqui, ó, fiz, apertei, faço duas correntes soltinhas. E vou pular o próximo e vou no outro. Então, olha, vocês vão fazendo. Se vocês acharem que duas correntinhas vai começar, vê se a sua peça se mantém fechadinha, tá? Retinha, aliás. Se você achar que começa a repuxar, coloca três, três, três correntinhas, né, entre uma pipoquinha e outra. Olha, pessoal, finalizei a terceira carreira. Ficamos com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis pipocas, tá? Agora, eu vou entrar aqui, ó, nesse espaço, vou entrar direto já com ponto baixo, tá? Vou fazer aqui, olha, três espaçosinhos. Aqui, gente, vê bem, esqueci de falar. Eu fechei com ponto baixíssimo, fiz as últimas duas correntes e fechei com baixíssimo. Aí, outra coisa. Vocês viram que aqui começou a ficar apertadinho? Eu fiz três motivos com duas correntinhas. Aí, no restante, eu coloquei três pra ele ficar assim, bem abertinho, tá? Então, fica a critério de vocês. Conforme eu disse na carreira anterior, se achar que não ia ficar legal, coloca três correntinhas. Porque tudo depende do ponto de cada um. Então, aqui a gente vai seguir toda a volta dessa forma, olha. Não precisa apertar o seu ponto, você vai colocar somente dentro dos espaçosinhos. Três pontos baixos dentro de cada espaçosinho. Completei a carreirinha de pontos baixos, três pontos baixos dentro de cada espaçosinho, tá? Agora, parece que ele dá uma emborcadinha, mas não, fiquem tranquilos. Bom, finalizei os três desse espaço, vou vir aqui, ó, no primeiro ponto baixo, tá? Que eu tenho um, dois e três. Então, é nesse primeiro que eu vou entrar com ponto baixíssimo. Aqui eu faço uma, duas e três correntes. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Então, nós temos aqui três pontos altos. Aqui eu vou laçar duas vezes, vou vir neste ponto pipoca, vou entrar em relevo nele. Vou fazer aqui, ó, um ponto duplo, tirando duas e duas alças. E vou fazer mais um em relevo, passando por baixo da pipoquinha, tirando duas, duas e fechando junto, tá? Aí, eu volto aqui, ó, nos três pontos, vou pra frente, aliás, vou fazer três pontos altos. Então, esse ponto duplo, gente, ele vai entrar como aumento na nossa peça, tá? Olha, três pontos altos. Laço duas, passo por baixo da pipoquinha aqui, eu dobro, porque facilita pra mim, olha. Puxo, tiro dois, tiro dois. Laço duas, venho novamente em relevo na pipoca, tiro duas alças, tiro duas alças e tiro três. Já passo pro próximo ponto da frente aqui, olha, são grupinhos de três, né? Então, a gente faz os três pontos aqui embaixo, a gente trabalha um ponto alto pra cada um deles. Fez os três baixos, então, você chegou em cima da pipoca. Aqui, você vai fazer seu ponto duplo, pegando por baixo da pipoquinha aqui, ó, em relevo. Tira duas alças, tira duas. Laça duas, volta no mesmo ponto, por baixo da pipoca, tira duas alças, tira duas e tira três. E, gente, vai soltando o seu pontinho, tá? Se você não soltar o ponto, você não consegue trabalhar com esse fio. Eu tô trabalhando com a quatro, mas eu tô puxando, eu tô alongando o meu ponto. Vocês veem aqui, olha, conforme eu puxo o meu fio aqui, ó, eu dou uma alongada, tá? Pra ficar mais fácil de trabalhar com ele. Então, gente, dessa forma aqui, a gente vai percorrer toda a nossa carreirinha. Bom, pessoal, aqui, olha, eu finalizei essa carreira, então, nós temos uma, duas, três, né? Quatro, a de pontos baixos, cinco com ponto alto e os pontos relevo, correto? Finalizei meu último ponto duplo relevo, entrei aqui, ó, na primeira correntinha desses três pontos. No primeiro ponto aqui, ó, tá? Aqui mesmo, eu já subi uma, duas, fechei aqui com baixíssimo, subi uma, duas e três. Nesse pontinho do meio aqui, gente, eu vou fazer um ponto alto. Agora, a gente vai laçar, eu não sei se duas vai dar. Vamos fazer três alças aqui, eu vou entrar nesse ponto relevo aqui atrás, olha. Vou puxar, tiro duas alças, tiro duas alças, tiro duas alças. Vou laçar mais uma, duas e três, e vou vir no próximo ponto relevo, olha aqui, ó, pegando ele em relevo, esse ponto duplo, tá? A gente entra aqui por baixo dele, tira duas alças, tira duas, tira duas, e tira três. Aqui, agora, gente, eu vou, pra não repuxar, eu vou vir aqui, ó, onde eu fiz esse segundo ponto alto, nós temos um, dois e três. Eu já fiz um ponto alto nesse ponto do meio, mas eu vou fazer mais um, pra não ter problema da nossa peça repuxar, tá? Então, eu faço um ponto alto junto com o outro do outro lado, e venho aqui nesse último ponto que ficou aqui atrás, e vou fazer aqui, olha, mais dois. dois, então, eu vou ficar com dois pontos do lado de cá, com o ponto triplo e dois pontos do lado de cá, meu primeiro bloquinho. Vou passar aqui agora, vou pular esse ponto em relevo, vou aqui, ó, tenho mais um, dois, três pontos. Eu vou fazer um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo ponto. Vou laçar uma, duas, três, vou voltar nesse ponto aqui, olha, duplo, passa por baixo dele, puxa a sua alcinha, tira duas alças, tira duas alças, tira duas alças, e tira duas alças, vai com calma, porque esse fio, ele é sequinho, e essa cor é a mais seca de todas. Bom, fiz o ponto triplo, tirei dois, dois e dois, fiquei com dois na agulha. Vou laçar três vezes novamente, e vou aqui pro próximo ponto, passando por baixo dele, olha, o ponto duplo, pego, pego ele em relevo, aí eu tiro duas alças, duas alças, duas alças, e três. Então, fechei meu ponto duplo. Vou vir aqui atrás, eu vou ter aqui, olha, esse ponto do meio, que é o segundo dos três, eu já fiz um ponto alto nele, mas eu vou fazer mais um. Então, o nosso aumento nessa carreira, gente, além de termos aqui, olha, esse ponto duplo de aumento, nós vamos ter mais um bem atrás dele, que é pra nossa peça ficar bem esticadinha, tá? Então, olha, sempre no pontinho aqui, ó, da carreira anterior, tem um, dois, três, tá? Então, eu fiz um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo, fiz os pontos triplo, transei. Aí, eu volto nesse mesmo ponto aqui do meio, coloco mais um ponto alto nele, e vou fazer mais um aqui nesse pontinho da beirada. Então, nós tínhamos três ali atrás, agora, a gente tem quatro pontos, dois antes do trançado, o trançado e mais dois. Então, vocês veem aqui por trás, olha, peguei dois pontos no mesmo espaço, aqui também peguei dois no mesmo espaço. E assim, eu vou continuando. Bom, fechei esse bloquinho aqui, pulo esse ponto relevo, porque eu vou trançar nele novamente, eu vou para os três pontos altos aqui. Vou fazer aqui no primeiro ponto alto, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. Laço uma, duas, três, vou vir aqui atrás, puxo meu fio, tiro duas alças, tiro duas alças e tiro duas. Fico com duas. Vou laçar uma, duas, três, venho aqui no próximo ponto. Em relevo no ponto duplo, vamos fazer novamente, às vezes acontece, olha, três laçadas, entra aqui, eu gosto de dobrar aqui meu trabalho pra me facilitar. Tiro duas alças, alonga um pouquinho, tira duas. Você sempre tem que alongar um pouquinho pra dar o comprimento exato aqui, tá? Se você não deixar esse ponto soltinho, ele vai ficar repuxado, e aí a sua carreira não vai dar certo. Lacei três, venho aqui, já soltou duas vezes, sou teimosa, tiro duas alças, alonga um pouquinho. Tira duas, alonga um pouquinho, tira duas e tira três, tá? Então, ele vai ficar um ponto fofinho e ele vai ficar bem visível por toda a nossa carreira. Agora, eu vou vir aqui, dá pra ver, ó, onde eu fiz no meio aqui, no segundo ponto alto. Eu vou fazer mais um ponto alto no mesmo ponto da base ali, e faço um ponto alto aqui no último. Fechei mais um motivo. Vou direto pra esse primeiro ponto aqui dos três, tá? Então, esse ponto duplo, a gente, ele só vai servir pra eu trançar de um lado pro outro, correto? Então, eu entro no primeiro ponto alto, vou fazer só mais esse com vocês, olha. Um ponto alto no ponto do meio, o segundo ponto alto. Aqui, agora, eu vou fazer o trançado pegando aqui, e o trançado pegando aqui, aí, eu unifico os dois pontos, fecho junto. Depois, eu venho lá por trás, aí, eu vou fazer mais um ponto alto aqui no segundo, e um ponto alto no terceiro, tá? Foi o que eu fiz nesses outros. Então, eu fiz dois, laço três, venho aqui atrás, pego o meu ponto em relevo, tiro duas alças, tiro duas alças, e tiro, opa, duas alças. Por isso que eu falo que tem que soltar o ponto pra facilitar. Fiquei com duas na agulha, laço uma, duas, três. Vou buscar o próximo ponto duplo relevo aqui, ó. Pego ele em relevo, tiro duas alças, alongo um pouquinho, tira duas, alongo um pouquinho, tira duas, e tira três. Aí, você vem aqui atrás, onde você fez o último ponto alto, você vai fazer mais um, e aqui nesse último pontinho dos três, você faz um ponto alto. Então, gente, essa daqui vai ser a sequência dessa carreira, correto? Bom, gente, aqui, olha, finalizei a carreira, fiz os dois pontos altos desse último grupinho, fiz o trançado, os dois pontos triplos fechados juntos, entrei aqui, olha, no mesmo ponto que eu havia feito o último ponto alto, eu fiz mais um, todos os bloquinhos, porque na carreira anterior a gente tinha um, dois e três pontos altos, e eu precisava de aumento, tá? Então, eu fiz um ponto alto no primeiro, dois pontos altos no segundo, e um no terceiro, tá? Só que entre esses dois pontos altos no mesmo da base, eu fiz o trançado, aí depois eu voltei, fiz o segundo ponto, e mais um separado, tá? Fechei aqui na terceira correntinha, tenho dois pontos altos aqui, olha, fechei com ponto baixíssimo, e já subi três correntinhas. Eu vou entrar aqui agora, no próximo aqui da base, vou fazer aqui, olha, um ponto alto. Aqui, gente, nós vamos trabalhar, olha, um ponto alto relevo pegando no nosso ponto... Que a gente unificou, triplo, aí eu entro aqui, olha, eu tenho um, dois, três, quatro, eu vou trabalhar os quatro pontos normal, tá? Um ponto alto pra cada ponto de base. Aqui, cheguei no ponto trançado, entro em relevo, então, esse é o único ponto que a gente vai fazer relevo, tá? Aí, eu já vou buscar aqui o primeiro ponto dos quatro, vou trabalhar aqui quatro pontos altos, um na sequência do outro. Um, dois, três, e quatro. Laço, venho aqui, vou buscar em relevo esse ponto, então, a gente prende ele com esse ponto relevo, tá? Então, vê bem, aqui a gente só fez dois, porque nós começamos no meio do motivo, aí eu fiz o ponto relevo pegando aqui embaixo nesses dois, e depois um, dois, três, quatro altos. Um ponto relevo pegando no ponto triplo, um, dois, três, quatro normal, e mais um ponto relevo pegando aqui por baixo desses dois pontos, tá? Então, essa daqui vai ser a sequência de repetição dessa carreira, é um ponto relevo em cima do ponto triplo e quatro pontos altos, correto? Vamos lá, pessoal, finalizei essa carreira aqui, olha, que é um ponto relevo em cima do triplo, quatro altos, um relevo, um, dois, três, quatro, relevo, um, dois, três, quatro. Fiz o último relevo e esses dois pontos altos, porque eu já tinha dois aqui, tá bom? Então, agora a gente vai fazer o seguinte, olha, eu vou subir uma, duas, três correntinhas, no próximo ponto eu vou fazer um ponto alto. Em cima desse ponto relevo, um ponto alto. Aqui nós temos um, dois, três, quatro. A gente vai trabalhar aqui, ó, no primeiro ponto, um alto. No segundo ponto, nós vamos colocar dois pontos altos, vamos fazer um aumento. Olha, dois altos. No terceiro ponto, eu coloco um alto. No quarto ponto, um alto. Então, aqui agora, gente, olha, de um ponto relevo pro outro, eu tenho um ponto, dois, três, quatro, cinco. Então, eu faço, depois do relevo, um ponto separado, dois juntos e dois separados. Venho aqui no relevo agora, trabalho um ponto alto normal, tá? Vou aqui, eu tenho quatro, eu preciso de cinco pra próxima carreira. Eu faço um ponto no primeiro, depois do relevo, tá? No segundo, eu coloco dois pontos altos. Então, em todos os bloquinhos aqui de quatro pontos, no segundo ponto, eu sempre vou colocar um ponto alto, tá? Aí, no próximo, um ponto. No próximo, um ponto. Faço aqui o ponto alto em cima do ponto relevo. Chegamos aqui, ó, mais um bloquinho de um, dois, três, quatro pontos altos normal. O primeiro, eu trabalho separado, um ponto somente. No segundo, eu coloco dois pontos. Eu faço sempre um aumento no segundo ponto dos quatro, tá? Então, aqui eu faço dois, três, e quatro. Olha. Um, dois, três, quatro, cinco pelo aumento. Então, cada bloquinho, no segundo ponto, a gente vai fazer o nosso aumentozinho, tá? Então, não tem segredo. Passou o ponto aqui, você fez o ponto alto em cima do relevo, o próximo é separado, né? O primeiro, o segundo é dois juntos, separado, separado. Vem no relevo um ponto separado. No próximo bloquinho de um, dois, três, e quatro, no primeiro ponto, você vai fazer um separado. No segundo ponto, você vai fazer dois pontos no mesmo da base. E depois, você faz mais um, dois, três. E é só contar agora, não tem... Olha, a partir do começo, tá tudo certinho? Quando você faz o relevo, você conta um, dois, olha, três. Esse fio tá bem seco, gente. E quatro. Olha, fez quatro pontos separados. O quinto ponto é o segundo, onde tem que fazer o aumento, aí você já faz dois juntos. Então, olha, quatro pontos separadinho, dois juntos, quatro separado, dois juntos, e assim a gente vai contornar toda a nossa carreira pra que a nossa peça, olha, ela fique, né? Retinha, tudo perfeito. Vamos lá? Finalizei essa carreira aqui, olha, o aumento, um, dois, três, quatro separado. O último ponto foi certinho do aumento, depois nós tivemos um, dois, três, quatro. Fechei a carreira na terceira correntinha com baixíssimo, e já subi três correntinhas. Vou trabalhar aqui agora, olha, no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Então, nós já temos três, nina, aqui, olha, quatro. E cinco. Temos aqui cinco pontos, vamos fazer seis. Seis, seis pontos altos. Eu vou laçar uma, duas, três. Vou vir laçar aqui, ó, esse ponto alto que nós fizemos em relevo em cima desse ponto cruzado, tá? Então, eu entro nele em relevo, puxo meu fio, alongo, tira duas alças, alonga, tira duas, alonga, tira duas. Temos um ponto triplo. Eu vou laçar agora duas vezes e vou vir aqui, gente, bem no meio aqui nós temos um, dois, três, quatro pontos altos. Eu não posso pegar no segundo nem no terceiro, porque senão ele fica torto. Eu vou pegar na cabeça do segundo ponto e na cabeça do terceiro, tá bom? Entre a penúltima carreira e a última que nós fizemos. Aí, eu faço aqui um ponto alto duplo, tirando duas e duas. Olha, segurei na agulha, já estou com três. Agora, eu laço três e vou vir aqui, ó, nesse próximo ponto relevo aqui da frente. Dobro o meu trabalho, facilita, alongo, tiro duas. Alongo, tiro duas. Alonga, tira duas. E eu fiquei com quatro, agora eu fecho tudo junto. Eu não vou pular ponto nenhum, eu vou vir aqui atrás, já no seguinte ponto e vou começar. Um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Seis pontos altos. Vou laçar três vezes e vou vir aqui no mesmo ponto onde eu transei aqui, tá? Então, uma, duas, três. Vamos com calma. Pega nesse ponto relevo aqui, super fácil. Puxa o seu fio, dá uma alongadinha pra ele não ficar repuxado. Tira dois fios. Alonga novamente, tira dois. Alonga novamente, tira dois. Ficou com dois na agulha, estica ele, ó. Laça duas, vou vir aqui nos dois pontos do meio, tá? Na carreira anterior, não é lá embaixo. Vou pegar na cabeça dos dois pontos aqui, ó. Vou fazer um ponto alto duplo, tirando duas. E tirando duas alças. Fiquei com três na agulha. Laço uma, duas, três. Venho aqui, ó. Neste ponto relevo aqui, ó. Entro em relevo. Alonga, tiro duas. Alonga, tiro duas. Alonga, tira duas. Alonga, tira as quatro de uma vez. Laça, laça, e já vem no próximo pontinho aqui, não pula nenhum. Aí, você vai fazer um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Então, sempre porque a gente não tá pulando ponto nenhum, que é pro nosso trabalho ficar assim, ó, bem abertinho, tá? Vou fazer mais um ponto desse com vocês, olha. Vou laçar três e trançar aqui. Fico com duas na agulha. Vou laçar dois e pegar aqui, ó. Nós temos um, dois, três, quatro, tá? Vou pegar aqui na cabeça desses dois pontos do meio. E depois, eu vou laçar três e vou vir aqui nesse outro ponto da frente. Então, não tem erro, olha. Uma, duas, três. Mantenha a calma. Vem aqui atrás, entra nesse ponto relevo. Alonga um pouquinho, tira dois. Alonga um pouquinho, tira dois. Alonga, tira dois. Deixa bem soltinho o seu ponto. Fiquei com duas alças na agulha. Laço duas, vou vir aqui nos dois pontinhos do meio. Tenho um, dois, três e quatro. Eu vou entrar no segundo e vou sair no terceiro ponto na cabeça deles. Vou fazer um ponto duplo, tirando só duas. E duas alças. Alonga. Agora, a gente vai pro triplo. Um, dois, três. Venho aqui, ó. Neste ponto relevo. Os pontos triplos, eles são todos aqui. Você alonga um pouquinho, olha. Dá uma puxadinha. Olha, dá uma pequena puxadinha pra soltar um pouquinho o ponto, tá? Então, você tirou dois, dois e dois. Quando você tiver quatro, você fecha tudo junto. Laça e já vem aqui, não pula ponto nenhum. E começa novamente os seus seis pontos altos. Gente, na minha potrona é a maior delícia trabalhar com esse fio. O ponto, ele sai mais solto. Eu não sei por que aqui na mesa o meu ponto aperta, tá? Então, às vezes demora um pouquinho mais aqui. Mas, tá sendo bem explicadinho, né? Aqui a gente tem que fazer, olha, seis pontos altos. Dois, quatro, cinco e seis. Olha, agora eu vou colocar um pouquinho pra cima, vê bem. Ele vai ficar desse jeitinho assim. E tá super esticadinho, olha aqui, ó. Então, é um ponto triplo aqui no relevo, um ponto duplo na cabeça dos dois pontos do meio e um ponto triplo no outro relevo. Aí, você fecha os três pontos juntos, tá? Dois, quatro, seis pontos normais. E novamente, três laçadas, vem pegar no mesmo ponto que você trançou. Duas laçadas, vem pegar na cabeça dos dois pontos aqui. Três laçadas, vem buscar o ponto relevo da frente. Então, todos esses pontos triplo, eles vão ser trabalhados, olha. Vou trançar aqui agora e aqui. Depois, eu tranço aqui atrás e aqui à frente, aqui atrás e aqui à frente. E o pontinho do meio, que é esse daqui, o duplo. Você tem um, dois, três e quatro. Você vai pegar aqui na cabeça, porque aqui a gente pega no ponto relevo, tá? Da mesma carreira. Só que aqui, como eu tenho só quatro, então, eu vou pegar aqui, ó. Na cabeça do ponto pra fazer o duplo, tá? E fica maravilhoso, gente. Então, vamos contornar essa carreira dessa forma? Olha, pessoal. Finalizamos aqui, ó. Fiz toda a carreira. E o último ponto que eu fiz aqui, gente, foi o ponto trançado, tá? Deixa eu chegar mais próximo aqui. Então, aqui, olha. Depois desse último trançado, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Trancei três vezes, vim aqui neste ponto relevo. Depois, transei duas vezes e transei três vezes e vim aqui. Aqui, que foi aqui que a gente começou o trançamento da carreira. Então, tá tudo fechado, os triângulos, tudo certinho da volta toda, tá bom? E ficou certinho. Tudo com seis pontos e o trançado. Seis e o trançado. Aí, eu fechei aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Agora, gente, uma carreira bem simplesinha. Nós vamos entrar, ó, eu fechei com um ponto baixíssimo. Nós vamos entrar nesse mesmo ponto aqui, olha, só na alcinha da frente aqui, ó. Esse primeiro ponto, ele é meio apertadinho. Olha, puxa, ponto baixo. Esse primeiro, ele é apertado mesmo, tá? Aqui, olha, no próximo, só na alcinha da frente e pode soltar o seu pontinho, tá? Olha, um ponto baixo na alcinha da frente. Então, nós vamos trabalhar a carreira inteira dessa forma. Não aperta seu ponto, não, tá? Olha. Quando chegar aqui, nesse ponto triplo, você vai fazer a mesma coisa. Não pega as duas alcinhas, pega só a da frente, tá? E a gente vai percorrer toda a carreira, não se preocupe, não perca nenhum pontinho, tá? E vamos percorrer toda a nossa carreira dessa forma. Isso daqui vai ficar levantadinho mesmo desse jeito, tá bom? Vamos deixar a alcinha de trás, olha, pra trabalhar na próxima carreira. Então, bora contornar toda a volta, pegando somente na alcinha aqui da frente, olha. Correto? Vamos lá, pessoal. Mais uma carreirinha finalizada. Olha, aqui, gente, eu fiz... Aqui eu emendei com ponto baixíssimo, né? Nós vamos fazer o seguinte, mas... Não, eu não tenho a alcinha dele lá atrás. Essa alcinha apertada, tá certo? A gente vai fazer o seguinte, olha. Depois do ponto relevo, em cima dessas correntinhas, foi feito, sim, um ponto baixo. Como ele é... Eu fechei com ponto baixíssimo aqui e já introduzi na primeira alça pra fazer o ponto baixo, correto? Então, aqui, ó. Fiz o último pontinho aqui, eu vou introduzir a agulha aqui. Ficou menorzinho, mas é um ponto baixo. A gente vai levar essa alcinha lá pra trás, tá? Deixa eu segurar isso aqui, perfeito, olha. Daqui, agora, nós vamos entrar direto, olha, essa alcinha apertadinha que tem aqui. Deixa eu soltar um pouquinho meu fio. Aqui atrás, ó, a primeira alcinha referente ao primeiro ponto, ela é apertadinha. Então, a gente puxa aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. O fio tá aqui atrás. Vamos fazer uma correntinha, que é um baixíssimo, dá um pequeno aperto. Aí, a gente entra aqui nessa alcinha, que é aquela alça apertadinha, tá? Aí, aqui, eu entro com ponto baixo. Deixa eu me mudar aqui, trazer mais pra frente. Então, eu entrei aqui naquela alcinha lá de trás que ficou aqui pra gente trabalhar, olha. Entrei com ponto baixo e nós vamos fazer o seguinte. Nós temos que fazer alguns aumentosinhos aqui. Olha, ficou levantadinho do jeito que tem que ficar essa parte aqui, tá? Só que agora eu vou ter que fazer um aumento na primeira carreira aqui. Então, olha, eu trabalhei um ponto baixo na alcinha de trás. Vou fazer dois, três, pegando tudo na alcinha de trás, tá? Quatro, cinco e seis. A alcinha de número sete, que corresponde a esse ponto relevo, aqui eu vou fazer um aumento. Vou pôr dois pontos baixos no mesmo, na mesma alcinha, tá? Aí, eu começo a contar de novo, olha. Pegando só na alcinha de trás. Um baixo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. No sétimo ponto, que é o que corresponde ao ponto em relevo, aqui atrás eu faço um aumento. Então, vai ser uma carreira bem simples, tá? Fez o aumento, você começa a contar seis pontos baixos. Um pra cada alcinha que ficou aqui atrás, olha. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. No sétimo ponto, olha, sempre cai certinho aqui. No sétimo, na sétima alcinha, você vai colocar dois pontos baixos. Então, essa carreira, ela é bem simples, e vocês estão vendo como já tá assentando melhor? Olha. Então, essa vai ficar erguida aqui, saliente. Aqui, a gente tá preparando pra fazer um cordãozinho, não muito grande, mas vamos fazer. Só que a gente precisa de aumento, porque senão a nossa peça vai repuxar, tá bom? Então, é só seguir em frente, olha, agora, fiz o aumento, seis pontos baixos na alcinha de trás. No sétimo, um aumento. Seis baixos, no sétimo, um aumento. E assim, a gente vai percorrer por toda a carreira. Vamos lá, olha, finalizei as duas carreiras, né? Essa, ela vai ficar levantadinha, tá? Essa de dentro aqui, ela vai ficar bem levantadinha, e essa outra aqui, ela vai abrir. Porque nós vamos fazer as nossas trancinhas, correto? Então, aqui, a gente vai fazer o seguinte, olha, eu fiz aqui o meu último ponto, deixa eu ver se eu não tô pulando nenhum. Meu último ponto foi bem aqui, deixa eu ver. Fiz o aumento aqui, aí eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, e aqui no sétimo ponto falta um aumento. Tô vendo que tá faltando um pontinho. Tá, fiz dois, fiz dois. Agora, a gente vai entrar aqui, olha, nesse primeiro ponto aqui, só que eu vou trabalhar só na alcinha de trás. Eu vou fechar ali com um ponto baixíssimo, tá? Aqui mesmo, eu faço uma correntinha na alcinha de trás. Um ponto baixíssimo, na alcinha de trás um baixo, na próxima um baixo, só na alcinha de trás agora, tá? Pra gente poder fazer nosso trançadinha depois, na próxima carreira, tá bom? E eu, gente, eu preciso dobrar por conta do meu braço, senão eu não aguento. Então, aqui a gente fez aumento no sétimo ponto, olha, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, e aqui, ó, no sétimo ponto nós temos dois pontos. Então, a gente vai repetir esses dois pontos, tá? Olha, um no primeiro, um no segundo, sempre na argolinha de trás, tá? Então, você vai respeitar a quantia de pontos. É difícil gravar na mesa, gente, com esse fio, porque ele é duro e ele é seco. Mas eu tô ajeitando aqui uma forma pra gravar pra vocês no colo. Vai ficar muito mais fácil, porque eu trabalho mais rápido, o meu pontinho fica um pouquinho mais soltinho, né? Então, essa carreira aqui a gente vai seguir dessa forma, olha. Tá vendo? Então, eu fiz essa daqui que ficou saliente, eu fiz uma carreira de baixo só naquela alcinha de trás, e agora essa carreira também só na alcinha de trás. Porque a gente vai trabalhar nessas alcinhas aqui depois pra trançar, tá bom? Então, a gente tá aqui, vamos dizer, na terceira carreira de pontos baixos, né? Só que essa nós pegamos tudo na alcinha da frente, aqui eu peguei na de trás, e aqui também na de trás. Então, é só seguir um ponto baixo pra cada ponto de base. Gente, voltando aqui com vocês, olha, primeira carreira de ponto baixo, a gente pegou só na alcinha da frente. Na alcinha de trás, eu fiz a segunda carreira de ponto baixo, pegando naquelas alcinhas que sobraram lá atrás, e essa terceira carreira também pegamos na alcinha de trás, tá? Então, eu fiz o último ponto baixo e entrei no primeiro ponto aqui com um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai fazer o seguinte, olha, eu vou fazer uma correntinha... Uma corrente, duas, três, uma, duas, três, quatro correntinhas. Dessas quatro correntinhas, eu vou vir aqui, ó. Esse é o ponto aqui, ó, bem na direção, é o ponto referente a esse que eu estou, tá? Então, eu vou pular uma alcinha aqui na carreira anterior, e eu vou pegar na segunda alcinha. Aqui, você pode fechar tanto com ponto baixo, quanto com ponto baixíssimo. Aí, você faz uma correntinha. Vira o seu trabalho, entra aqui e faz um ponto baixo na alcinha. Um, dois, dois, opa, três, quatro, e cinco pontos baixos. Dentro da alcinha, vira o seu trabalho e vem aqui, ó, no próximo ponto. Aqui, você vai pegar as duas alcinhas, tá? Então, aqui, ó, no próximo pontinho, eu vou fazer um ponto baixo, e no próximo, um ponto baixo. Aí, eu vou repetir, uma, duas, três. Três correntinhas, quatro, acho que eu fiz quatro no primeiro, já me perdi. Fiz dois pontos baixos, três correntes, venho aqui, eu vou pular um motivinho só, tá? Vou pular um alcinha e vou buscar o segundo. Fecho com ponto baixo, faço uma correntinha, viro o meu trabalho, vou entrar nessa correntinha aqui, vou colocar cinco pontos baixos. Gente, no colo, super fácil pra confeccionar, tá? Olha, fiz aqui, cinco pontos baixos, viro o meu trabalho. Vou vir aqui, ó, não perca nenhum pontinho. Eu trabalhei nesse, eu vou entrar nesse outro aqui da frente, eu faço dois pontos baixos, um pra cada um da base, e vou repetir, uma, duas e três correntes. Aqui, gente, olha, eu trabalhei aqui, eu vou pular a primeira e vou entrar na segunda. Um baixo, uma correntinha, viro o meu trabalho e volto trabalhando nessas correntinhas aqui, cinco pontos baixos. Eu tenho um, dois, três, quatro, e cinco. Viro, trabalho novamente. Vou lá atrás, não pulo nenhum ponto, mas observa, olha, esse último ponto da impressão que é pra você trabalhar, mas eu já tenho alcinha, já fui trabalhado. Então, eu pego no próximo, um baixo. No próximo, um baixo. São dois, tá? Aqui na lateral são dois. Aí, eu faço três correntes soltinhas. Desço aqui, vou pular uma alcinha e venho aqui na próxima. Eu gosto de fechar com ponto baixo, faço uma correntinha, viro o meu trabalho e vou voltar nessa correntinha aqui, trabalhando os cinco pontos baixos, tá? O fio, ele tá bem seco, esse laranja aqui, ele tá super seco, mas não é impossível de trabalhar, tá, pessoal? A mesa atrapalha demais, já falei que eu vou dar conta de arrumar aqui, eu não estou achando, eu tenho a boca do outro suporte pra que eu possa gravar sentada. Ela vai ser mais fácil, assim, fora da mesa, entendeu? Fazendo o crochê no colo. Olha, fiz cinco baixos, viro o meu trabalho, venho aqui atrás, aqui eu trabalhei, venho aqui no próximo, faço um ponto baixo e dois pontos baixos. Vou fazer só mais um motivo com vocês, dois baixos lá e pula um aqui, dois baixos lá e pula um aqui. Então, eu fiz os dois, faço agora as três correntes soltinhas, vou descer aqui, ó, na carreira de baixo, eu trabalhei aqui, eu vou pular uma alcinha só. Então, aqui dentro a gente pula uma alcinha somente, um baixo, uma corrente, vira seu trabalho e já inicia aqui, essa corrente é pra auxiliar, tá? Pra virada do seu trabalho. Então, olha, eu tenho um, dois pontos baixos, dentro dessa alcinha de três correntinhas, tenho quatro, deixa eu ver se é três ou quatro. Um, dois, três, quatro, falta um. Vira novamente, entra aqui atrás, esse eu já trabalhei, vou vir nesse outro ponto, faço dois baixos aqui na lateral, pro lado de fora. E três correntinhas, vou vir aqui dentro, vou pular um pontinho, vou no próximo, um baixo, uma corrente, e aí você volta trabalhando os seus cinco pontos altos. Então, vai ser, esse vai ser o nosso cordão de toda a volta, tá? Então, a gente não vai trabalhar nesse primeiro, nessa primeira carreira de pontos baixos. É, aqui esse ponto baixo é uma carreira nova que nós estamos fazendo, e pra pegar aqui embaixo, a gente vai pegar aqui, ó, depois desse que ficou aqui saliente, nós vamos pegar aqui na carreira do meio. Tá? Pra fazer os dois pontos, é aqui na última carreira de baixo, pra você vir pular um e fazer seu baixo pra voltar, é na carreira do meio. Por isso que fica lindo, e esse cordãozinho aqui, ó, ele esconde ali onde você emendou, tá bom? Então, vamos contornar toda a nossa carreira dessa forma? Gente, olha que lindo que tá a nossa peça, olha. Tudo contornado direitinho, um pertinho do outro, gente, tá maravilhoso. Olha, eu cheguei aqui agora, o meu, eu não sei por que deu uma diferença de um pontinho, mas eu vou mostrar pra vocês. Gente, já abri todos os motivosinhos, e eu não perdi nenhum pontinho, mas aqui é o seguinte, olha, eu fiz o penúltimo, tá? Fiz o penúltimo cordão, e aqui, olha o espaço que tem, falta um cordãozinho. Deixa eu aproximar, deixa eu aproximar, ver se fica melhor, pronto. Então, aqui, eu fiz o seguinte, olha, vê bem. Eu fiz aqui os cinco pontos baixos, opa, perdão, saí. Fiz aqui, olha, os cinco pontos baixos, e aqui me sobrou um, dois, três. Não, será que... Verdade, tem mais um ponto aqui, gente, eu tô ficando é louca. Não deu nada errado, não. Deu sim, olha. Aqui, ó, esse ponto eu já trabalhei, olha o fio aqui saindo dele. Tá vendo? Então, eu já trabalhei, aí me sobrou só dois pontos, eu precisaria de quatro, correto? O que que eu vou fazer aqui, ó? O penúltimo cordão, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar nesse primeiro ponto aqui, e vou colocar dois pontos baixos no mesmo pontinho da base. Um e dois, não, não. Um ponto, exatamente, olha, um ponto onde eu trabalhei, já havia feito um ponto baixo, eu fiz um lá atrás e outro aqui na sequência, olha. Esse tipo de coisa acontece, tá? Aí, eu faço, deixa eu ver que meu fio prendeu aqui. Eu vou fazer as últimas três correntinhas, vou descer aqui, olha, aqui, às vezes, as pessoas ficam um pouco confusas, porque eu tenho que pular uma alcinha, e eu tenho essa alça aqui coladinha. Mas, não é nessa alça que eu tenho que pegar, é nessa alça aqui de baixo, tá? Olha, então, eu vou pular um, porque aqui foi da emenda da nossa carreira, o ponto baixíssimo. Então, eu pulo essa alça, e vou pular essa última, e ficou essa daqui, ó, coladinha com ponto baixo. Então, é aqui nessa de baixo que eu vou prender o meu último cordãozinho, as minhas correntinhas. Então, eu fiz um baixo, três correntinhas, uma correntinha, e agora eu venho aqui, eu vou fazer meus últimos cinco pontos baixos, que é do último cordãozinho, tá? Olha, no colo, é uma delícia de fazer isso daqui, gente. É que aqui na mesa, esse cordão, ele deixa o trabalho bem durinho, tá? Vocês podem ver, olha, que eu mexo aqui, ele vai e volta, vai e volta, olha. Fica pesado por conta desse cordão. Então, aqui, olha, finalizei os cinco pontos baixos, viro o meu trabalho aqui agora, e vou entrar aqui, ó. Eu tenho um ponto baixo à frente, faço um ponto baixo, e tenho mais um aqui. Então, eu faço... Mais um ponto baixo, tá? Agora, aqui, gente, nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, essa alcinha desse último ponto que eu fiz aqui desse cordão, e vou puxar essa alcinha aqui lá pra trás, olha. Aí, a gente fecha aqui, fica tudo perfeito, tá? Faz uma correntinha. Agora, a partir daqui, a gente vai abrir o cordão, eu tenho aqui, ó, dois pontos baixos, então, eu vou trabalhar um e dois pontos. Um pra cada um, correto? Faço uma correntinha, vou vir aqui no próximo, olha, abro o cordãozinho aqui, venho aqui, ó. Nos dois pontos baixos, a gente só vai trabalhar neles, um ponto baixo, no próximo, um baixo. Aí, eu faço uma correntinha. Abro esse outro, pra eu poder ver os dois pontos baixos lá, ó. Faço um ponto baixo no primeiro, um ponto baixo no segundo. Uma correntinha, a correntinha, ela vai ficar bem em cima desse cordão. Então, eu vou abrindo todos os cordões agora, vou pegando aqui os dois pontos baixos, e faço um ponto baixo pra cada um da base. Uma correntinha, puxo o próximo cordão, entro aqui, ó, no ponto baixo, se bem que a gente pode pegar de outra forma também, deixe-me ver aqui, ó. Mas, eu acho melhor, ele vai ficar bem preso aqui, tá? É, ele vai ficar bem preso aqui, não vai ter... Problema. Nós poderíamos fazer, em vez da correntinha, um ponto baixo aqui, ó. No quinto ponto baixo, entendeu? Bem aqui, ó. Aí, a gente fica com um ponto baixo por toda a carreira, mas eu vou persistir desse jeito aqui, olha. Então, só vou trabalhar naqueles dois pontos baixos, tá? Aí, eu faço uma correntinha, abro meu cordão pra eu enxergar aqui os dois pontos baixos. E aqui, eu faço um ponto baixo no primeiro, um ponto baixo no segundo. Uma correntinha, abro o cordão, venho no próximo ponto baixo, um e dois. Então, assim que você vai trabalhar por toda a tua volta. Dois baixos, uma correntinha, dois baixos, uma correntinha. E esses dois, esses pontos, ele vai segurar, ele vai prender esse cordão aqui pra ele não ficar voltando aqui pra trás, tá? Que nem aqui, ele tá solto, ó. Você pode puxar ele pra trás. A partir daqui onde ele tá preso, ele vai ficar todo assentadinho. Então, é assim mesmo que a gente vai percorrer toda a carreira. Dois baixos, uma corrente. Abre aqui, olha, dois baixos, uma corrente. Abre aqui, um e dois baixos, uma corrente. Desse jeito, a gente vai percorrer toda a nossa volta. Final da parte um.